E os bravos, vocês têm esse conhecimento, têm os criadores que produzem os mosquitos, que transmitem a malária. Então, por isso, talvez o seu doutor vai ajudar nós para pedir o material. Tem que mandar o material suficiente, não é duas caixas de lâminas. Duas caixas de lâminas não dá para cuidar da saúde, não dá para controlar a malária. Tem que mandar a boa quantidade.